Bom dia gente, mais um vídeo do Pedrão, feira do automóvel em Salvador, parque de exposição Avenida Paralela, ao lado da estação Mussuruga, lembrando que essa feira só os domingos, começa de 6 horas da manhã até as 14 horas, para comprar, vender, financiar, ligar para o Pedrão Seguro, 719-9129-7118, pronto, não esqueça de ligar, bom negócio, vou mostrar os carros, a oportunidade de você comprar seu carro hoje, aqui faz uma pausazinha no vídeo, eita, ia fazer uma falhazinha, mas tá tudo certo, gente, lembrando aqui ó, esse carro tá sem o número do para-briso, mas eu faço a venda desse veículo, tá bom, é uma Toro Flex 2018, uma Frido, 70 mil quilômetros rodados, pronto, tá aí, Pedrão é carro original, viu gente, carro original, patrão, viagem, tem uma fazendinha no interior, pronto, vai comprar um carro novo, e tá aqui a minha disposição para vender esse carro durante a semana, viu, eu faço, financiio, carta de crédito, troca até no Jack, pronto, coisa boa, é uma Frido, ô, Toro Frido, Flex 2018, automática, toda original, nada para fazer, quer comprar sua Toro boa, liga para Pedrão, que você já conseguiu, pronto, é isso aí, vou mostrar mais outro carro, voltando para mostrando os veículos, vamos mostrar os contatos de voo, aqui, Ford Focus Sedan, Ford Focus Sedan, 2011, olha gente, que é um Sedan 2011, achou aqui, ó, aquele Focus Sedan, câmbio manual, ó, câmbio manual, pronto, é um Ford Sedan, câmbio manual, ano 2011, tá aqui na feira para venda, olha o telefone, 2011, ele completo, 719-984-1313-27700, pronto, oportunidade de comprar seu Ford Sedan, pronto, quer comprar aqui uma relíquia, tá aqui, ó, uma Land Rover, esse carro é 2006, 29 e 900, olha só, é uma relíquia, um bom carro, olha só, carro bem conservado, ano é 2006, 2006, olha só, 29 e 900, 7991-84-1313, liga para o camarada aí para comprar uma Land Rover, 2006, olha só, carrão, viu, e o preço está bom também, olha a oportunidade ali, vou filmar ali, mas está cheio de água, está complicado, mas vou passar aqui, peraí, deixa eu ir mostrando o carro 1 do rapaz aqui, começando um desse Sandero aqui, a água está atrapalhando um pouquinho, Sandero aqui, 1213, ó, quer um Sandero 1213, faz uma pausazinha, liga para 719-85-53-6511, Sandero completo, 1213, pronto, ali está no, pronto, quer um no quadrado, está aqui, ó, carrinho barato, perdão, ó, carro bom de para a fazenda aí, 75 micrômetros rodado, ele é, ele é 2011, 2011, olha, 719-85-53-6511, ele é completo, né, a 1 no quadrado, gente, ó, completo, ele é 2011, ó, o pessoal quer 1 no quadrado aí, e é difícil, que a maioria dele é básico, esse, ela tem a direção, tá bom, já facilitou, o preço para ele é quanto? 24,5. 24,5, mano, 1 no quadrado aqui, 24,5, a pausa no telefone aí, já, 75 quilômetros rodados, está com 75 informação no quilômetro rodado, 719-85-53-6511, pronto, aí, o carro é bom, coisa boa, aí vem, o carro é bom, é, vamos mostrar esse filho do meu amigo aqui, eita, que a água aqui atrapalha, ó, diga, meu irmão, que Deus abençoe o nosso dia, pronto, novidade da espinha, ela é aqui ano 2019, né, 2019, Pedrão, 7 lugares, toda no couro caramelizado, roda liga leve, toda original esse carro, emplacada 24 já, esse carro, estou vindo 72 mil até 70, hoje ela vai embora, viu, pronto, 7 lugares, 7 lugares, vamos confirmar o telefone, 8, 7, 25, 4, 6, 28, pronto, aí, gente, a oportunidade com mais Pinova, 2019, 7 lugares, ó, ligar para meu amigo, aí vou dar pausazinho no vídeo, porque qualquer coisa, vocês, ó, não vai tirar dúvida, qualquer coisa, também liga para mim, que eu tenho o número do amigo aí, pronto, mais uma novidade, outra HB20 Sedan, né, HB20 Sedan, Pedrão, 2023, 2023, aí, zero? Isso, esse carro é novo demais, novo, 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 72 mil reais ele vai também hoje, ele só tem 12 mil rodados, 12, zero carro, zero, todo novinho, confirmando o telefone, 8, 7, 25, 4, 6, 28, essa Dodge aí também é 2020, tá com pressão aí, ó, a Dodge ali também tá na loja, gente, lembrando que é carro com garantia, 3 meses de motor, motor e caixa de marcha, ligue para meu amigo aí, e vai escolher a Spin, o HB20 23, novo, ou a Dodge, 車 automático é ela, né? É câmbio manual, câmbio manual, 61 mil até 60 mil ela vai hoje, pronto, câmbio manual, o ano dela é? O ano dela? 2020, apenas 19 mil quilômetros rodados, ué, rapaz, o carro é bom, vamos mostrar ela agora, olha, já, Dodge com meu amigo aqui, câmbio manual, a interna do carro toda boa, ó, a oportunidade aí, ó, o ano é bom, 2020, a Dodge tem de uma amiga aí, ó, vamos vender, anunciou, vendeu, o canal aqui tá bom, graças a Deus, ô, Glória, e o Brasil todo, viu? Olha o telefone confirmando, 60 mil a pedida, pronto, vamos mostrar carro barato, vamos continuar na promoção da feira, gente, olha só, olha só, o carro aqui, o New Fiesta, New Fiesta 2014, olha o New Fiesta 2014, 36 e 900, New Fiesta automático, 36 e 900, 719, 9976, 4666, 99, não, 719, é 719, 9976, 4666, pronto, tá aí o New Fiesta 2000 e é pra vocês, ele, pronto, ô, Coco, como é que tá a feira aí hoje, hein, muito carro, muito coco, água gelada, Coco, por menos, muita água gelada, o tempo hoje tá bonito, Deus fez o tempo bonito hoje, tem muito carro, todo preço que você queira, pode vir, chega aqui, você vai se sentir bem, vai levar seu carro do jeito que você quer, pra passear com sua família, então aqui tem, tem uma consulta aqui do Detran, pra saber o procedimento do carro, o comportamento do carro, como é que o carro é, tem uma avaliação pra vocês, do banco, pra avaliar seu carro, e que Jesus te abençoe, e o sol tá quente, o bom dia, só o caminho da salvação é Jesus, esse mistério só tem buraco e retrato, só Jesus salva, e bom dia pra vocês. Pronto, água de coco gelada tá aqui, o sal esquentou, vem tomar água de coco, pronto, já botei aqui o carro do amigo, falta botar aqui o palio atrativo, palio atrativo aqui, bora botar o palio atrativo aqui, dois mil e, qual ano dele? Quatorze, né? 2014? Palio atrativo em 2014, que aqui tem que ter cuidado, o carro lhe atropela, ó, palio atrativo aqui, gente, o carro bom, 32.500 a pedida, olha o telefone do homem aí, ele é completo, 719, 92570915, palio atrativo em 2014, aqui por 32.500, pronto, tá aí, olha o seu palio, agora bora, uma sereia do bolo aqui, eu saio depois do meu setor pelado. Pessoal, isso, o pessoal que tava me ligando, o pessoal que tava me ligando, Voyage.6, o ano dele é 2021, ó, gente, Voyage, o carro é bonito, 80 mil quilômetros rodados, a interna desse carro é zero, 4 pneus novos, se vier pelo canal de Pedrão vai ganhar 500 contos de desconto, olha só, a quilometragem dele tá quanto? 80 mil, 80 mil quilômetros, gente, ó, ele é 2021.6, completão, tá bom, Voyage aí, ó, tá dado o recado, eu e, tô mostrando aqui, ó, 0.6, confirmando o telefone, 92570915, pronto, ele pro Voyage ou pro palio atrativo, tá aí, liga aí, mostra ali o Ed, tá onde ele? Pronto, vou mostrar a promoção ali, é do mesmo dono, da mesma loja, lembrando que vai com garantia de 3 meses motor e caixa, o homem tá fazendo promoção hoje, ó, carro econômico, Toyota Etio, ele é 2011, né, 45 mil reais, ele botou o ano do carro onde, o ano dele que ano é, o ano do Etio, bota o ano que não tem aqui não, o ano do carro, bota, olha, 2018 o Etio aqui, ó, Etio 2018, rapaz, ó, 45 mil reais o Etio, completinho, 2018, telefone, 719-8308-8121, pra o Etio 2018, tá aí a oportunidade, mais um no quadrado, mais um no quadrado aqui, 2010, 18.900, 719, 9214-1244, pronto, mais um no quadrado aqui, tirar as dúvidas, ó, proprietário, bora pra mais esse carro aqui, ó, esse tem GNV, mais um Voyage, 2015, ó, com GNV, 36.900, o carro aplicativo já tá pronto, e ele é 0.6, ele é 2015, 0.6, com GNV, 719-9907-0293, Voyage, 2015, 0.6, com GNV, aquele Volkswagen Open, tá aqui, 2018, ele é 2018, aquele Volkswagen, que curtiu o Open, 37.900, 719-8236-1515, pronto, perdão, tá rato, mas tem muito carro pra mostrar, pronto, então tem carro, vamos mostrar o daqui, depois o outro, pronto, vamos pro Vecta, perdão, cadê Vecta? Você não mostrou, olha aqui, Vecta, 75 mil reais, ele é um GLI, 2016, ele é 1.8 automático, 719-9165-5430, pra comprar seu Corolla, 75.900, é um GLI, carro bonitão aí, ó, automático, pronto, aí dado o recado, bora aqui, ó, aquele Jack, Jack, Jack 2012, é um retinho, ó, é o Jack 2012 aqui, pronto, ele é 2012, 1.4, 16, 900, 719-8236-1515, é um Jack retinho, completo, pronto, de preço tá ótimo, bora pro Palio Candy, mais oportunidade, Palio Candy 2016, e aí, tudo bom, meu bem? E aí, tudo na paz? Palio Candy aqui, 2016, completinho, outubro, é, daqui a pouquinho tudo mais, ele é 1.4, 38, 900, você vai ligar pro 719-8236-1515, pronto, carro excelente, pronto, ó, carro bom e preço, tem promoção hoje aí, né? Eu tô um Corollazinho num preço bom, já botei ele também, liga pro meu amigo aí, vai ter o desconto ainda, deixa eu mostrar os carros da frente aqui, vou botar os carros, show da frente, pronto, mostrei o Classic, começar no Classic aqui, esse é um Classic 2011, Classic 2011, ele é completo, não, tem a direção, tem a direção, Classic tem a direção, já ajuda, 22, 900, o telefone 719-8236-1515, mesma loja, pronto, aqui é a mesma loja, é também, ó, Ford, car, sedã, com GNV, Ford, car, sedã, com GNV, lembra que esses telefones, tudo é o mesmo carro aqui, mesma loja, ele tá com GNV também, o ano dele, 2019, telefone, é o mesmo telefone, 8236-1515, 39, 96, a pedida desse Ford, car, sedã, viu, com GNV, bora pra que mais, pra um, Paulo? Paulo, Paulo 2003, ó, relíquia, mesma loja, 15900, o telefone é o mesmo, Paulo 2003, bora pro Fiesta, 2011, a mesma loja, Fiesta, 2011 aqui, completo, telefone é o mesmo, e o preço fica diferente, 19900, promoção aí, ó, bora, é, aí, a galera aí, ó, tem preço, lembra pro meu amigo aí, que ele baixa o preço na hora, bora pra que vamos, Palio, paga uma promoção aqui, para 2007, tem ar, Pedro, tem vidro elétrico, carro é zero, todo o revisado, trocai correia, tensão, tô pedindo de 19900, pronto, confirmando o telefone, e a transferência é por minha conta, ô Pedro, o nome da pessoa que quer comprar hoje, pronto, manda ligar pra quem? 9214-1244, em Udona Bahia, aí, ó, é coisa boa, promoção é isso aí, ó, agora vamos pra Udéia, aqui é uma boa ideia, né, compra o carrinho pra trabalhar, uma ideia aqui, dois mil e, dois mil e, não, mas é isso aí, ó, 18, aliás, 18, ele botou um número, hein, 18, 2008 nesse carro, não, é, é 2011, é 2011, 2011, eu ouvi o meu modelo, não é, ó, essa ideia, 2011, completinha, por 22,900, telefone, tá aqui dentro, escondido, ó, 9256-7397, ou então, qualquer número desse aí, faz uma pausazinha, liga pro meu amigo e compra, uma boa ideia pra trabalhar, né, bora aqui pra o Voyage, Voyage Vermelhinho 2013, não tem preço, tem o telefone, 719-9316, 6498, Voyage 2013, dá uma ligadinha aí, dá aquela choradinha, com certeza, vai fazer uma boa compra, bora pra o Loga, carro da Mala Grande, mais um sedã, mais um sedã do M13, sedã do M13, automático, gente, olha, 719-9316-6498, é o mesmo telefone, na mesma loja, olha pra aqui, vem pra cá falar hoje, você vai falar, mais um Voyage do M13, mais um Voyage do M13, é a mesma loja, e Sérgio vai falar hoje a promoção, vem pra cá, olha, vem, 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 Sérgio, pra cá, olha aqui, olha aqui, ele é um Voyage do M13, lê pra 719-9316-6498, é a mesma loja, lê, qualquer um desses aí, tira as dúvidas, e essa promoção aí, Sérgio, essa promoção aí, Sandero 2012, completo, hoje, promoção, 21,900, 21,900, olha pro carro de Sérgio aí, coisa boa, o Agelando é Sérgio, tudo funcionando, pronto, depois a gente confirma o telefone, gente, mais a outra promoção aí, tem o quê? Vamos, vamos pra Sérgio, o que é disso, olha, esse é, como, 2012? 2012, completo com o GNV, pronto, 27,97, se ligar do canal do Pedão, tem uma promoção de mil reais, pronto, olha, Sérgio, vai ali, Voyage 2012, mais um Voyage 2012, é com o Sérgio, olha, completinho também, gente, completo, hoje, promoção, o que é mais de estoque hoje, 21,900, agora, vamos confirmar o telefone desse carro que a gente mostrou, pra ligar pra, Sérgio, 83, 25, 40, 27, pronto, e ligando hoje, ainda vai ter um chorinho, um chorinho, no canal do canal tem um choro, aí, ó, tem mais novidade aí, tem, tem, mais um, louca da Mala Grande, ó, carro da Mala Grande, sedã bom, 2013, ele é 2013, completar, pra mostrar o filé do amigo aqui, ó, gente, o logo aí, 2013, completão, 22,900, 22,900, se ligar do canal, eu vou dar mil reais de desconto nesse carro aí, pronto, olha só, se ligar do canal do Pedão, eu vou dar mil reais de desconto, ainda tem mais essa oportunidade, gente, bora, mais outro filé aqui, ó, Uno Vivace, olha, para Uno Vivace, carro bom, 2011, botei, onde que o dono, aí, ó, e o preço? 18,900, 18,900, é básico, ah, é básico, logo eu achei, logo estranho, baratinho demais, é um bom carro, é, 2011, agora esse aqui, Sandero, 2010, completo, promoção de hoje, 17,300, guagelano, tudo funcionando, ave maria, coisa boa, mais outra promoção aí, Prisma 1.4, Prisma 1.4, você dá um bom, viu, é, 21, 2900, confirmando o telefone, Sérgio, ponto 3, 25, 40, 27, lembrando que Salvador é 71, gente, agora, bora mostrar o carro do meu amigo aqui atrás, mais uma promoção aqui, para hoje, rapaz, essa Relux, eu tenho um pedido, essa Relux é modelo, o cara lá de, do Piauí, me ligou para um carro desse, ó, a Relux, gente, é aquele modelo anterior, já uma Relíquia, único dono, muito, coisa boa, ano 9, 275 mil quilômetros rodado, anual livreto, nota fiscal, olha só, só teve um dono, veio de navio, a diesel, 4x2, do outro lado, ano 94, né, rapaz, olha só, vou abrir aqui para tu fazer um, caramba, pai, linda, linda, ano 94, olha, Relíquia mesmo, olha só, a Reluxzinha, 94, ano dela, capotinha marido, o modelo, o modelo da roda dela, pronto, bonito o carro, vou firmar o telefone das Relux, 99719-9991-2044, desde que a Vivo lançou telefonia na Bahia, pronto, liga para o amigo aí, que vai ter, liga para o Humberto, que vai ter aquela choradinha, bora para o Uno, ah, o Uno modelo novo, deixa eu ver o Uno, é o Uno modelo novo, em 2021, o Uno 2021, completinho, 44 mil reais e 900, 799-299-8525, Uno novo por apenas, 44 mil reais e 900, oportunidade, vamos mostrar o carro barato, vamos terminar o vídeo aqui na frente, para depois iniciar outro, o vídeo, mostrar os carros dali, para poder, vamos terminar o Classic 2016, aqui ó, Classic 2016, Olha só, 29800, liga para 7988310740, Classic último ano, viu Classic 2016, carro bom, excelente, bora para o Fox, ó o Fox, perdão, vai mostrar tudo hoje, estou mostrando, viu gente, Fox aqui 2009, 1.6, 22900, 799-88310740, para o licenciado 2024, esse Fox aqui, 2009 ele, pronto, aí dado o recado, gente, carrinho barato, feira do campo, bom, esse vídeo, vai terminar aqui, para iniciar outro, gente, foi mais um vídeo, vai encerrar, para começar outro, vai ficar louco demais, valeu, assiste o canal do Pedrão, perdão, ao meio de autoavaliar, compartilhe os vídeos, dê um like, dê um joinha, dá aquele valeu, gente, está ajudando o canal a crescer, vamos fazer logo 10 mil inscritos, para chegar a um milhão, a oportunidade, que eu passei o carro de casa, esse aqui está, a humanidade, eu sinto, de Buddhistos, eu sinto,